Dando sequência ao nosso curso de Adobe Illustrator CC, agora vamos ver os efeitos do Illustrator. Bom, nós acabamos de ver aqui os efeitos 3D e a galeria de efeitos prontos, os estilos de efeitos do Illustrator. Mas o Illustrator tem mais efeitos, tá? Eu vou criar aqui uma forma, de novo, de novo, a nossa estrelinha aqui, vamos colocá-la aqui, ok? Já veio com uma cor degradê que eu usei por último aqui, vou usar essa corzinha degradê aqui. Aqui em cima, no menu efeitos, nós temos aqui, além do 3D, nós temos aqui converter o objeto pronto para outra forma, tá? Então, nós podemos transformar ele em retângulo, diretamente pronto, ok, ó. Então, agora ele virou um retângulo, lembrando que a fama original era uma estrela, né? Então, então, essa cor que você pinte aqui, ele é um retângulo. Nós temos aqui, transformar ele em uma elipse, aplicar novo efeito. O tamanho da elipse, eu quero um tamanho absoluto, 36 por 36, ou relativo, né? Mais achatado ou não, posso dar um previewzinho já aqui. Aí está o tamanho dela, deixa eu aumentar o tamanho aqui, ó. Vamos colocar o tamanho aqui, 70 e 92, é em pontos, né? Ó, eu quero um tamanho 18 por 18, absoluto, vamos deixar ele absoluto 92 por... Vamos deixar ele me achatadinho assim, ó, um relativo, um tamanho assim, ó. Ok. Aí está, então, virou uma elipse, né? Aí sempre que você pega, ele vem a forma original com que era. Olha, tipo assim, depois de pronto, não sei, talvez já tenha um efeito aplicado, você queira trocar, né? Enfim, são efeitos básicos, ok? Aí nós temos aqui, ó, os efeitos distorção e transformação, que são os mesmos que nós temos aqui dentro. Que são os efeitos, aí nós temos aqui também, deixa eu... efeitos, distorção, free distorção, que a gente pode fazer... Deixa eu voltar aqui, ó. Eu vou voltar para a estrela, tá? Vou dar um CTRL Z, melhor, vou apagar ela, vou fazer novamente uma estrelinha aqui. Ok. Aí nós temos aqui em cima também, ó, efeitos, nós temos o... Crop, esse efeito aqui, ó, Crop Marks, ó, que ele fica a marca de recorte, que é tipo assim, quando você for fazer uma capa, alguma coisa de revista, alguma coisa, ele fica essa marquinha aqui. Que é tipo a máquina de corte, né? A marca de recorte, digamos assim, onde vai ser cortado. Então, digamos que aumentar esse aqui, ó, né? E você tá fazendo uma capa, alguma coisa, então aqui que ele vai cortar. Aí nós temos distorção e transformação. Free Distorção. Então, aqui você consegue deixá-la bem doida, né? Ó. Ok. Então, ele fez isso aqui. Ele deixa mostrando ainda a marca original aqui. Ah, mas eu não quero que fique aquela marca, aquela da faca de corte ali. Vamos aqui, vamos tirar, então. Ó, tiramos fora. Aqui ele vai aplicar. Para a gente tirar, a gente sabe, né? A gente vem aqui na aparência e pegamos esse corte. Drop Mark e mandamos embora. Ah, não quero mais esse Free Distorção também. Seleciono ele. Manda embora. Tá? Deem efeitos. A distorção e transformação. Então, nós temos o primeiro aqui, o Free Distorção. Então, aqui ele vai distorcer completamente aqui. Vai deixar ele bem doido. É legal para texto, né? Se eu pegar aqui, ó, um texto. Vou colocar agora aqui, Illustrator. Ok. Ó, vai vir em chuva, hein? Aqui está trovejando, cara. Ó, Illustrator. Illustrator. Ah, o Degrade não pinta. Não pinta o Degrade porque ele é um texto vetor, né? Ele só pinta a cor sólida, menos que você... Manda criar aqui as linhas externas, transformando ele num objeto. Mais ou menos como converter em curvas lá no Corel, né? Concorrente Corel Draw. Aí eu consigo fazer aqui agora um Degrade. Mas, beleza, ó. Vamos lá. Efeito. Distorção e transformação. Free Distortion. Aí eu consigo fazer isso aqui, ó. Vamos fazer uma perspectiva aqui. Bem legal. Ó. Então, eu consigo distorcer ele. Ok. Apliquei. Aí está. É isso que faz o Distorção, tá? Deixa eu voltar aqui. Eu vou voltar para uma forma que a gente consiga sempre ver um de cada. Para você ver como é que fica em um texto e como é que vai ficar em uma forma. Aí nós temos aqui também ainda mais efeitos de distorção. Nós temos esse Pocket Blot. Ó. Ó que legal. Olha só. Uma florzinha. No caso do texto. Aí. Olha só. Claro, tudo depende do tipo de letra que você tem, o tamanho da fonte, né? Mas o que ele faz, ó? Ele distorce totalmente, ó. Acaba ficando um efeito bem interessante. Ah, mas eu não... Como é que faz para voltar? Bom, como nós temos aqui nele um efeito, seleciona o efeito. Lixeira voltou à imagem original. Nós temos aqui mais efeitos. Deixa eu dar um preview aqui. Olha só isso aqui, ó. Olha. O meu mouse está rangindo. Olha só que legal. Então assim, ó. Deixa um pouco mais suave. Curva. Mais detalhes. Ó. Ok. Então, dependendo do que você vai fazer, vai ficar bem interessante o efeito, né? Então assim, ó. Precisamos mexer. Você precisa pegar, entrar e mexer, tirar um tempo. É que eu sempre digo, tá? Volto a falar. Um programa novo. Não sei se você já tem algum conhecimento no Illustrator. Mas uma ferramenta nova, quando você pega um programa novo para você mexer, é como uma cidade. Uma cidade nova que você vai se mudar. No primeiro dia, você vai até a esquina, você vai se ambientalizando, né? Você vai, anda duas quadras, três quadras, vai, volta, volta a pé, corta caminho. E aqui também, você vai conhecendo, vai entrando, vai praticando. Com o tempo, você vai dominando, vai conhecendo, vai lembrando, memória visual, onde ficam as ferramentas. Então, por isso que é importante você praticar. Veja assim, eu dou aula já há 20 anos, e até nesse momento, estou ministrando esse curso no Senac. A gente vê, às vezes, que alguns alunos entram aqui, e eles veem o básico, né? Ah, não, entrou aqui, viu, pá, aprendi. Não. Por que ele não aprendeu? Porque quando ele for precisar usar essa ferramenta, de verdade, tá? Quando você for precisar usar, aplicar esse recurso, você não vai lembrar. Bah, mas que efeito legal, se tivesse como fazer isso no Illustrator? E tem. É por isso que você tem que praticar. Cria várias formas, cria texto, muda a letra, cria um retângulo, cria uma elipse, vem aqui, aplica o efeito, né? A transformação. Aplica, manda visualizar, aplica. Ah, que legal. Ó, aqui nós vamos mover ele, né? Mover. Ó, aqui não teria muito sentido esse efeito transformar. Que é a mesma coisa que você selecionar aqui, ó. E você fazer isso aqui, ó. Rotacionar para o lado, ampliar. Então, tem alguns efeitos que não tem muito sentido. Mas a maioria deles são muito legais e você precisa praticar. Para que quando você for realmente precisar, você vai lembrar. Ó, e lembrando que aqui na aparência, como nós já vimos antes, se você quiser editar o efeito, você entra aqui, né? E você consegue modificar, trocar, então. Ah, vamos colocar um stroke que não tinha aqui, ó. Vamos colocar uma bordinha aqui, ó. Ah, não gostei da cor. Beleza, cara. Trocamos a cor. Né? Então, esses são a guia aparência que é para os efeitos prontos. Ah, mas eu não quero mais aquele efeito. Não tem problema. Nós entramos aqui, entramos no efeito e apagamos esse efeito. Né? Não tem problema nenhum. Não quer mais objeto? Selecione e apaga. Mas é importante que você pratique. Ah, um outro efeito legal aqui, ó. Opa, tem muita coisa para a gente ver aqui ainda. Nós temos esse tweak. Ó, preview. Até deixa o seguinte, né, cara? Deixa eu apagar esse efeito aqui. Para que a gente possa aplicar esse novo efeito. Editar distorção e transformação. Tweak preview. Ó, agora sim a gente consegue ver um pouquinho mais, ó. Deforma totalmente, né? Parece que eu fiz uma forma de uma pessoa aqui, ó. Então, eu preciso que você mexa, você pratique. Para que a gente possa entender, então. E você conseguir entender o que é que faz. Veja que, às vezes, é só difícil você ver onde está o efeito. Mas depois que você entrou no efeito, ó, o twist. O twist é o famoso, o efeito twist, né? O que é o twist? É isso aqui, ó. Você vai tipo um roda moinho, ó. Você acaba deformando a forma, ó. Fazendo com que fique da forma que você quer. A mesma coisa com o texto aqui. Efeito distorção e transformação. Twist. Preview. Ó lá, ó. Ai, apliquei até demais aqui. Efeito de deformação. Até esse efeito aqui é um padrãozinho dos programas Adobe, né? Quase todos os programas Adobe tem esse efeito. Inclusive, eu trabalho com o vídeo também. E o Premiere também. Tem esse mesmo efeito aqui, só que animado, né? Para formato de vídeo, ó. Vou deixar eu pegar o efeito twist. Posso tirar ele fora, só. Mas não. Eu quero apagar ele. Nós temos aqui o último efeito distorção, que é o zig-zag. Preview. É esse que faz o zig-zag, ó. Tamanho do zig-zag, menos o zig-zag. Detalhe do zig-zag, ó. Da bordinha. Serrilhado, né? Parece que foi mordido. Ó. Mais suave. Smoltz. Ok. Aí está. Então, é o efeito zig-zag. Para não ficar muito longa essa aula, nós continuamos vendo os efeitos agora na nossa próxima aula, ok? Então, é isso aí. Pratique. E vejo você agora no nosso próximo tutorial.